Afro Hair Institute. Por que seu cabelo merece os melhores cuidados? Link na Bill. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta com as obras de linha 6 Uni laranja do metrô, desta vez a atualização dos trabalhos da futura Estação João Paulo I. Localização. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Fica localizada na Avenida João Paulo e na altura do número 1700, no bairro Freguesia do O, zona norte da cidade. A estação terá acesso facilitado para quem utiliza transporte coletivo, com o terminal de ônibus interligado. Obras. Estação João Paulo I. Profundidade. 44 metros. Ponto de acesso. Rua Meliópolis 272. Acesso 1. Avenida Miguel Conejo 1234. Acesso 2. Avenida Miguel Conejo 1221. Se você gostou do nosso trabalho. E se puder colaborar com o canal. A esta é o Pix do canal. Meu muito obrigado a todos. Metodologia de escavação. Natron. Pontos de interesse. A estação contará com o terminal de ônibus interligado. Status. 53,74%. Em construção. Detalhes da estação. A estação contará com elevadores e escadas rolantes para garantir a acessibilidade de todos os usuários. O projeto da estação contempla ainda bicicletários, áreas verdes e banheiros públicos. O que muda com a estação João Paulo I. Mais rapidez. A linha 6, laranja, vai reduzir o tempo de deslocamento entre a Brasilândia e a estação São Joaquim, na linha 1, azul, de cerca de 1 hora e 30 para apenas 23 minutos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Mais conforto. Os trens da linha 6, laranja, são modernos e climatizados, o que garante mais conforto para os passageiros. Mais integração. A nova estação vai facilitar a integração com outras linhas de transporte público, como ônibus e trem. A estação João Paulo I está em construção, e várias atividades estão sendo realizadas para sua implantação, incluindo a movimentação do pórtico e a realização de atividades em três turnos. Mais desenvolvimento. A chegada do metrô vai impulsionar o desenvolvimento da região da freguesia do O, com a criação de novos empregos e negócios. A população aguarda ansiosamente a conclusão da estação João Paulo I, pois ela deve atrair grandes empresas e contribuir para o desenvolvimento da região. É isso aí pessoal, fiquem com essas lindas imagens da região, para mais obras e atualizações, se inscreva no canal, e muito obrigado a todos. Desde já dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal, e não esqueça de acionar o sininho. Se inscreva no canal, e não 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 se inscreva no canal, Everything is like a test I better not text or I'll come off desperate But if I lay down and I play dead and I stay dead Baby, you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Standing right there But if I lay down and I play dead and I stay dead Then will you get bored again? So if I play dead, will you regret Everything that you did, that you said I don't think you understand what you're doing And my heart's black and blue from the bruising I feel like when I'm with you I'm losing I feel like you think that this amusing Sitting there gaslighting and confusing Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion Even though I offer all of the solutions I wish you loved me like I love you, it's stupid When I'm alone with you I never feel lucid I wish I wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I knew this When I'm with you I feel so useless I feel diluted, my heart's been wounded Silhouettes of you are like a time Never really know just what you want With you I don't ever feel calm I can feel the sweat inside my palms Play with me like cats and a string You don't understand the pain it brings You don't ever wanna give me wings You don't ever wanna set me free But if I lay down and I play dead And I stay dead Baby you'll get sick of being a monster Out of my head, under my bed Thinking something out of my nightmares Stay me right there But if I lay down and I play dead And I stay dead Then will you get bored of killing me? 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 Then will you get bored of killing me?